Hey, como vocês estão? Bem-vindos ao Mar de Noites! Hoje vamos fazer uma nova reação muito ótima, muito importante aqui em nosso canal reagindo aos melhores momentos, às melhores jogadas de Rodrigo Muniz um jogador que tem muito futuro no Mengão e que também hoje marcou dois gols mais Laço do Rodrigo Muniz, Tita! Flamengo 3, Resende 1, meu pai do céu! É um jogador muito, muito importante, que temos que ter muito óleo com ele Um jogador que está marcando diferença em este torneio carioca e já hemos visto dois dobletes de ele e tem uma definição da cabeça, tem uma potência não disparo, não chutaço, chutaço para fazer gols é um jogador muito incrível e também muito importante para o futuro do Mengão Sem nada mais a dizer, se vocês gostam do vídeo, deixe um like, comentem o que vocês querem aqui abaixo e também inscreva-se no canal que também é muito importante para que o canal vai para cima Sempre muito gratos com toda a nação rubro negra Sempre muito obrigado pelos seus comentários, seus mensagens No Instagram, no Facebook, no YouTube Também deixaremos na descrição do vídeo nosso Instagram Também nosso Facebook que vocês podem procurar Também nossas redes sociais e também deixaremos nosso novo canal Marginoites2 Donde próximo também subiremos novo conteúdo, carregaremos novo conteúdo no canal E também muito obrigado sempre pelo seu apoio E aqui o canal é um canal que nos criamos pelo precaução Já que neste canal temos dois estrais E também deixaremos o link do vídeo original que nós vamos reagir agora mesmo Sem nada mais a dizer, vamos reagir aos melhores jogadas deste grande artilheiro Rodrigo Muniz, um jogador com muito futuro no Mengão Vamos lá, vamos reagir, vamos reagir agora E aqui Nascimento, posição centro-avante Aqui 1,85m de estatura, é um jogador muito alto, muito grande Eu acho que se diz assim E agora, uff De cabeça, de cabeça já o pudimos observar Golazo Torneio Carioca Ele fez um gol incrível do cabeça Agora, uma jogada mais E também um gol mais do Rodrigo Muniz Um jogador com muito gol Um jogador com muito gol Uma jogada mais do Rodrigo Muniz E olha, desde fora do... Do mitad do campo Incrível Tem uma definição, um grande chutaço Um chutaço, um disparo incrível E agora, uma jogada mais Outra vez, outra vez Um... Dois... Incrível Seu chute do fora do área é incrível Também aqui, gol de Soba Um jogada mais, uma definição muito elegante, muito ótima Tem uma mais, incrível Um jogador que também sempre está com... Com elegança, com muita elegança, com mato sagrado do Mengao E também comemoração, comemoração, comemoração é incrível, um golaço Para mim, um grande futuro que tem Mengao com este artilheiro, com este novo delantero que acaba de nascer Que o estamos observando é incrível É incrível Mengao tem... E aqui, outra vez Podem colocar na escalación do... Na quadra do Mengao E também está muito posicionado no lugar correto Aqui, um passe mais Um jogada mais É que tem... tem o gol... Tem o gol em sua sangue É incrível É incrível É incrível o que pode fazer Rodrigo Muniz O gol que acaba de fazer contra Recende É outro patamar O primeiro gol de outro patamar Outro patamar Outra vez Aqui, Rodrigo Muniz colocado no área e... Um colarço Até como ele eleva ele É um jogador muito... muito incrível Muito incrível Com muita defenção Muito rápido também Com cabeça Com muita cabeça Muito inteligente Para colocá-se na... Em... 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 É um jogador com... Um grande futuro Muita classe também Muita classe Aqui, uma jogada mais É o futuro novo de Mengao Junto a Gabi Gole Pedro Tem... Tem... Tem uma incrível delantera Flamengo agora É outra vez Outra vez mais Outra vez mais Um passe colocado bem Rodrigo Muniz como sempre É um gol Aparecendo Aparecendo na área Aqui contra Fluminense Brasileiro sub-20 Uff Oh! Na trave Na trave Quase, quase gol Mas a elegância de... É... Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Uma definição mais Óptima Aqui um passe mais É que tem... Tem muito gol Tem muito gol e... Muita classe Outra vez mais Colocado tem... Eu estou muito impressionado Com todas as jogadas que... Que ele passe aqui Nesta... Nesta... Nesta melhor jogada do... Do ele É incrível Uff Chuta... Chuta... Como chuta... Como... Ele cabecea... Dominio do balão Outra vez mais Dominio da bola Da bola É incrível E também nós somos ecuatorianos Tentamos falar muito melhor português Obrigado sempre pela sua compreensão com isso Até de penal Até de penal De penal também Tem la... É também... Na seguridade Seguridade Ele tem para comemorar um gol é incrível Muita felicidade também Eles tem muita confiança É um jogador com muita confiança É muito importante Uff Na velocidade Na velocidade também Aqui um... É uma grande jogada Jogada chutaçooo Uff Quase goleiro Quase gol Quase gol do Flamengo aqui Uma vez mais Golaço Cabeça Que gol Que gol Cabeça Incrível Aqui contra Corinthians E... Quintas Uma vez mais Al mesmo lugar Al mesmo lugar Al mesmo lugar La colocou Uff Uff Aqui uma vez mais Uma vez mais Uma vez mais Um rebote contra Cruzeiro Ah... Sub-20 Uff Como lucha o balão Como lucha o balão Como lucha o balão Pelea Pelea muito Pelea muito Na... Na quadra Aqui... Flamengo outra vez Donde está Rodrigo Muniz Donde está Rodrigo Muniz Uff Colocado Al outro... Al outro extremo também Buscando Procurando A bola Aqui contra Fluminense Outra vez En aquele Brasileiro 2020 Incrível Incrível jogada Presiona também Presiona Presiona muito Recuperação na bola E agora também Miren É muito importante Tener um jogador Que... Que quiera recuperar A bola Que... Que presione E sendo delantero Sendo delantero Sendo artilheiro Sendo artilheiro Um jogador Que retrocede Goleador Que também Ajuda muito A time Ei Que... 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 Aqui Como é a baixa Recuperação na bola O dominio Para... Bajar esse valor Para fora Quase Quase Rodrigo Muniz Que também Asistencia 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 Também La maneira Que ele asiste Incrível Outra asistencia Mas Tem gol Tem asistencia Tem dominio Do balão Esperamos Esperamos Ver muito mais Este jogador Eu quero ver Eu quero ver Legal Legal Ótimo Ótimo Increíble Aqui Bien posicionado Rodrigo Muniz Un pase mas Un asistencia Mas Colabora muito Ayuda muito Elegancia 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 Me recuerda muito a Pedro Sim Lembro muito a Pedro Também Tiene muita força Também Tiene muita força Sabe pelear muito Na bola Para mim características Muito similares a Pedro Incrível Incrível Acabou A react Acabou a react As melhores jogadas Do Rodrigo Muniz É um jogador Com muito futuro Tem que observar Tem que observar Tem que observar Este grande jogador Que está dando Muito de que falar E também Em um futuro Esperamos verlo Muito mais E que Este torneo Carioca Pueda mostrar Todas as suas habilidades Seus qualidades É um jogador Muito óptimo Como eu falei Muito similar a Pedro E se você é Flamenguista Deixe seu like Lembre de deixar seu like Aqui abaixo E comenta O que vocês querem Muito obrigado Sempre pelo seu apoio Seu carinho Seu respeito A toda a nacion Rubro negra E também obrigado Pelo seu recomendaciones Também Muito obrigado Por tudo isso E também podem recomendar Muitos mais Jogadores Para que nos podamos Raiar também Sem nada mais A dizer Até uma próxima react Vamos Obrigado sempre